Pelo menos 14 refugiados, entre eles 7 crianças, morreram nesta quarta-feira afogados após o naufrágio da embarcação em que seguiam e que partirem da Turquia rumo à ilha de Lesbos. Além de recuperarem 14 corpos, as patrulhas marítimas turcas puderam salvar 27 passageiros. Cerca de 40, 50 imigrantes chegaram aqui num caminhão e entraram num barco. Eu penso que o capitão, um homem sírio, era inexperiente. O barco embateu num rochedo quando ainda tentava deixar o porto. Depois deste incidente, a embarcação seguiu o caminho e começou a acumular água. Quando tentou regressar a terra, afundou-se sem conseguir alcançar o litoral turco. A Turquia abriga cerca de 2 milhões de refugiados sírios, dos quais 10% vivem em acampamentos e o resto sobrevive por conta própria no país. Não têm estatuto legal de refugiados, nem podem trabalhar legalmente.